Olá galera do Youtube, pega visão, pega visão nesse pedal sensacional, muito bom, bom demais Pessoal, vamos dar uma força no canal, vamos se inscrever aí para fortalecer, ajudar o amigo Isso motiva a postar novos vídeos, vamos pegar mais uma carona Nesse pedal sensacional, maravilhoso, bom demais Modifica nosso dia a dia, atividade física, de maneira excepcional Além de fazer bem para a saúde, também tem a parte motivacional Olha o solzinho aparecendo E aí só o seu lindo, maravilhoso Pedal gostoso Top demais, sensacional É uma maravilha Pedal, pedal, sensacional É motivacional total